A questão da maioria dos partidos era não, essa questão está superada e a decisão já foi colocada. Presidente, a questão de ordem que apresento é embasada no parágrafo 1º do artigo 46 do Regimento Interno da Câmara, que diz textualmente o seguinte, presidente. Em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com a ordem do dia da sessão ordinária ou extraordinária da Câmara ou do Congresso Nacional. Aqui, este artigo 46, tratando das comissões dessa casa. Faça questão de ordem, senhor presidente, porque nós estamos também nos baseando na questão de ordem 607, barra 2005, que foi acolhida, porque nós estávamos há poucos minutos em reunião da Comissão Mista de Orçamento e quando iniciou a ordem do dia, eu formulei a questão de ordem ao presidente interino, senador Valadares, insisti demonstrando a ele que não só já estávamos com a ordem do dia instalada, a luz do painel à mesa da presidência daquela comissão piscando, mas disse até que já havia votação se iniciando, e ele insistiu em fazer uma votação, a eleição, uma votação extremamente relevante, a eleição do presidente daquela Comissão Mista de Orçamento, uma comissão permanente nessa casa e, obviamente, com o Senado, mas uma comissão permanente da Câmara e do Senado, votando o Congresso Nacional. Alertamos que aquilo seria um ato nulo e que não se fizesse. Não só ele insistiu em fazer, mas fez de uma maneira abrupta, dizendo, em votação está aprovado e está dado posse, num ato e numa frase só, sem nenhuma possibilidade de ouvir a nossa questão de ordem, que eu insisti, formulei, alguns deputados e alguns senadores ponderaram para suspender, eu ponderei para suspender a sessão e votaríamos e elegeríamos de acordo com a lei. Portanto, eu faço essa questão de ordem, que formularei também por escrito, fazendo um apelo à vossa excelência que estabeleça a ordem. Afinal de contas, a Câmara não pode ser respeitada dessa forma. Alegava o senador de que o regimento do Senado não previa isso. Ora, se não prever, a resolução número 1 diz textualmente, quando é omisso o regimento do Senado, prevalece o regimento da Câmara e o regimento da Câmara é claro. Ora, se daqui para adiante a CMO pudesse reunir durante as nossas votações, os deputados não terão mais participação na discussão do orçamento, ou pelo menos essa participação ficará duramente comprometida. Peço a vossa excelência que considere a nossa questão de ordem e que também é em caminho ao presidente do Congresso, o senador Eunício, para que seja nula esta votação que desrespeitou o nosso regimento. Muito obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.